Já estamos aqui na Feira Municipal, vamos saber como anda o movimento por aqui agora para a Semana Santa. Tudo bom com você? Tudo bem. Como é que anda o movimento aqui na feira já para a Semana Santa? Te espero um movimento bem grande, né? A Semana Santa é um dia especial para todos nós. E aqui a gente tem bastante peixe, tá? No vez de chegar a Pirapitinga, temos Mapará, Matrinchão, Filhote, tudo a gente temos aqui, tá? Só vamos esperar o pessoal aqui para atender. Bom atendimento para todo mundo aí. A procura na Semana Santa é maior? Muito maior, muito maior. Na verdade, dobra o preço tudinho, né? Das coisas tudinho, principalmente camarão e peixe, né? Dobra tudinho o preço, né? O preço dobra tudinho. Fala para a gente como é que está a expectativa de vendas para essa Semana Santa. Está muito especial, muito boa mesmo. Tomara que a gente venda menos de mil quilos cada um. Mas tudo vai dar certo. A procura sempre é maior nesse período? É, muito mesmo. É mais peixe graúdo. Pirapitinga, tambaqui, pescada graúda. Como é que está a expectativa para esse ano? Quarta-feira em diante melhora o movimento. É quando começa a movimentação para a conta? É, movimentação que o povo vem comprar o peixe, tá? Geralmente é trocado a carne pelo peixe, né? É o peixe. O católico é o peixe, né? Fale para a gente como já está por aqui a movimentação para a Semana Santa. Olha, ainda está começando, mas a expectativa é que amanhã, da manhã em diante, melhore muito mais, entendeu? Fala para a gente sobre a expectativa de vendas para essa Semana Santa. Minha patroa, nós estamos com só qualidade. Pirapitinga, Pirapitinga é a nossa região aqui, ó. Só no talho 14. A senhora pode vir que a gente prepara aqui. A gente prepara, tira a busta, só para passar de mão na casa. O atendimento aqui é especial. E tem também, tem a dourada também aqui, a tradicional dourada. Se quiser o filé, nós tira o filé. E se tu quiser também, nós tira a pele, deixa só a massa, entendeu? Quais são os peixes mais procurados nessa época? Pirapitinga, dourada e pescada. Os peixes que saem mais. O peixe está bom de preço. É 10 reais aqui, o meu. Aqui você já encontra todos os tipos de peixe? Todos. Mapará, Piranabuco, Curimatã, pescada. Pirapitinga ainda vem ainda. E os valores? Continuam os mesmos ou deu uma aumentada? Aqui está de 10 o Mapará, 10 o Piranabuco, 15 o Curimatã. 13 a pescada, 12 a pescada. Média é melhor. A expectativa é de que as vendas comecem a aumentar a partir de quarta-feira. Então você já tem que correr aqui para a Feira Municipal e garantir o seu almoço da Sexta-feira Santa. Volto com vocês aí do estúdio.